Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Zot, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Lupe Glippi, capazes de adquirir em múltiplas formas. Konzandor. Sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição da CBS, Os Herculoides, versão brasileira Cinecastro. Todos fortes, todos valentes, todos heróis. Os Herculoides.